Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Gênesis capítulo 28 Isaac manda Jacó a Padam Aram Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã Levanta-te, vai a Padam Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe E toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar E te multiplique para que sejas uma multidão de povos E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo Para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações Que Deus deu a Abraão Assim enviou Isaac a Jacó o qual se foi a Padam Aram A Labão, filho de Betuel, Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padam Aram para tomar mulher para si dali E que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo Não tomes mulher das filhas de Canaã E que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe e se fora a Padam Aram Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael Filho de Abraão e irmã de Nebaiote Então, aqui o capítulo 28 do livro de Gênesis Lido versículo 1 ao versículo 9 Isaac está mandando Jacó para Padam Aram Para a casa de Betuel Que era o pai da sua... quer dizer, no caso era o sogro de Isaac Mas ele estava indo para a casa de Labão, irmão de Rebeca Então Labão, cunhado de Isaac, para onde Jacó foi E Jacó havia feito aquela traição juntamente com sua mãe Rebeca Tomando a bênção de Esaú Então agora ele ouve o pai recomendar Que ele não quer que Jacó se case com mulheres de Canaã Agora, Esaú, para vingar Como uma atitude perversa, de desobediência Ele ouvindo que seus pais não queriam Que o seu irmão tomasse mulher de Canaã E que ele obedecera aos pais indo para Padam Aram Até porque Esaú queria matar Jacó Pela maldade que ele fez com ele Então ele foi como que fugido Para a casa de seu tio Labão E então, aqui no versículo 9 do capítulo 28 Diz assim Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher Além das suas mulheres E essas mulheres que Esaú tinha Já aborrecia Rebeca Já contrariava muito a sua mãe Porque agora Rebeca havia dito para Isaac Que ela estava enfadada dos dias dela Eu vou retornar ao capítulo 27 O versículo 46 Diz assim E disse Rebeca a Isaac Enfadada estou da minha vida Por causa das filhas de Et Se Jacó tomar mulher das filhas de Et Como estas são Das filhas desta terra Para que me será a vida? Então, porque Esaú já tinha tomado mulheres Que estava aborrecendo muito Rebeca E agora ela disse para Jacó Para Isaac, seu marido No capítulo 46 do capítulo Versículo 46 do capítulo 27 Eu estou lendo agora o 28 Que ela estava enfadada da vida E não bastando, agora Esaú toma outra mulher Filha de Ismael Ismael, aquele filho de Abraão Com a escrava Agar Eu estou só te recordando Porque quem está acompanhando a leitura Vai observando Vai guardando a história E vai guardando os fatos Mas eu estou relembrando para você Então agora Jacó sai da casa dos pais E vai para a casa de Labão Seu tio Que é irmão de Rebeca Versículo 10 do capítulo 28 A visão da escada de Jacó Partiu pois Jacó de Berseba E foi-se a Arã E chegou a um lugar onde passou a noite Porque já o sol era posto E tomou uma das pedras daquele lugar E a pôs por sua cabeceira E deitou-se naquele lugar E sonhou E eis que era posta na terra Uma escada cujo topo tocava nos céus E eis que os anjos de Deus Subiam e desciam por ela E eis que o Senhor Estava em cima dela E disse Eu sou o Senhor O Deus de Abraão teu pai E o Deus de Isaac Esta terra em que estás deitado Tadarei a ti e a tua semente Quero também te relembrar Que Abraão Era avô de Jacó Mas a Bíblia usa muito este termo Pai como se fosse pai Descendente de Abraão Mas ele era filho de Isaac Isaac filho de Abraão Portanto Jacó neto de Abraão E a tua semente será como pó da terra E estender-se-á ao ocidente e ao oriente E ao norte e ao sul E em ti e na tua semente Serão benditas todas as famílias da terra E eis que estou contigo E te guardarei por onde quer que fores E te farei tornar a esta terra Porque te não deixarei Até que te haja feito O que te tenho dito Acordado pois Jacó do seu sono Disse Na verdade o Senhor está neste lugar E eu não o sabia E temeu e disse Quão terrível é este lugar Este não é outro lugar Senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus A coluna de Betel Então levantou-se Jacó Pela manhã de madrugada E tomou a pedra que tinha posto Por sua cabeceira E a pôs por coluna E derramou azeite em cima dela E chamou o nome daquele lugar Betel O nome porém daquela cidade De Dantes Era luz E Jacó fez um voto Dizendo Se Deus for comigo E me guardar Nesta viagem que faço E me der pão para comer E vestes para vestir E eu em paz Tornar a casa de meu pai O Senhor será o meu Deus E esta pedra Que tenho posto por coluna Será a casa de Deus E de tudo quanto me deres Certamente te darei o dízimo Então Jacó ali Teve uma experiência Muito linda com Deus Através dessa visão Ele fez esse voto A Deus Capítulo 29 Jacó chega ao poço de Arã Então pôs-se Jacó a pé E foi-se a terra Dos filhos do oriente E olhou E eis um poço No campo E eis três rebanhos De ovelhas Que estavam deitados Junto a ele Porque daquele poço Davam de beber Aos rebanhos E havia uma grande pedra Sobre a boca do poço E a juntavam ali Todos os rebanhos E removiam a pedra De sobre a boca do poço E davam de beber As ovelhas E tornavam a pôr A pedra Sobre a boca do poço No seu lugar E disse-lhes Jacó Meus irmãos Donde sois E disseram Somos de Arã E ele lhes disse Conheceis Alabão Filho de Naor E disseram Conhecemos Disse-lhes mais Está ele bem? E disseram Está bem E eis aqui Raquel Sua filha Que vem com as ovelhas E ele disse Eis que ainda é muito dia Não é tempo De a juntar o gado Dai de beber As ovelhas E ide E apacentai-as E disseram Não podemos Até que todos Os rebanhos Se a juntem E removam A pedra De sobre a boca Do poço Para que demos De beber As ovelhas Amém Eu parei No versículo 8 Do capítulo 29 Do livro de Gênesis Na próxima gravação Você estará ouvindo A continuação Do capítulo 29 A partir do versículo 9 Que diz assim Jacó Encontra Raquel Então Jacó Agora ele vai Conhecer A sua prima E se apaixona Por ela Você continua Ouvindo a leitura Para você Ouvir toda a história Deus abençoe você Abundantemente